Copyright. Good for luck. 50 Languages. Curso gratuito de idiomas em várias línguas. 73 73 73 73 Poder qualquer coisa. Poder fazer algo. Poder fazer algo. Você já pode dirigir? Já pode conduzir? Já pode conduzir? Você já pode beber álcool? Já pode beber álcool? Já pode beber álcool? Você já pode viajar sozinho para o exterior? Já pode viajar só ao extranjero? Já pode viajar só ao extranjero? Já pode viajar só ao extranjero? Poder. 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 Podemos fumar aqui? Podemos fumar aqui? Podemos fumar aqui? Poder. Poder se fumar aqui? Poder se fumar aqui? Poder se fumar aqui? Poder se fumar aqui? Poder se pagar con cartão de crédito? Se pode pagar com tarjeta de crédito? Pode-se pagar com cheque? Se pode pagar com cheque? Só se pode pagar em dinheiro? Só se pode pagar em efectivo? Posso telefonar? Posso, talvez, fazer uma chamada? Posso fazer uma pergunta? Posso, talvez, perguntar algo? Posso dizer alguma coisa? Posso, talvez, dizer algo? Ele não pode dormir no parque. Ele não pode dormir no parque. Ele não pode dormir no carro. Ele não pode dormir no carro. Ele não pode dormir na estação. Ele não pode dormir na estacion Ele não pode dormir na estacion Podemos nos sentar? Podemos sentarnos? Podemos sentarnos? Podemos ver o cardápio? Podemos ver a carta? Podemos ver a carta? Podemos pagar em separado? Podemos pagar por separado? Podemos pagar por separado? Go to www.fiftylanguages.com for the latest version and the books.